O que é isso? O que é isso? E vamos rugindo aí para abraçar o Brasil, abraçar os amigos, dar um recado a você. Você que não teve oportunidade, você que gosta de cantar, você que gravou, você que... Manda para o WhatsApp, para nós, ou manda o seu CD, a sua gravação, através do nosso WhatsApp, que é o... É 11, São Paulo, né? 991620303. 991620303. Estamos preparando um novo quadro, um novo programa, onde a gente vai mostrar as músicas que o Brasil manda aqui para a gente, através do nosso WhatsApp, né? O 11991620303. E eu estou esperando você, você passar a tua música, você fazer parte dos nossos hashtags Amigos do Leão. E tem que ser logo, viu? Para poder entrar nos primeiros programas, esse negócio e tal. Tá certo? Mandar carinho para vocês que me acompanharam ontem. Lá no... Como é que chama lá? O Brasil que deu certo, né? Pessoal do Brasil que deu certo. E mandar abraço, a gente vai acertando as coisas aqui aí. Mandar abraço para o Celso Coelho, um grande abraço. Você também mora no meu coração, Macaé, Rio de Janeiro. Mandar carinho para a Erika Pinheiro, ela é de São Paulo, ela já sabe que tem que falar de onde é. A gente tem que estar sempre sabendo de onde falam os amigos. Às vezes tem o Gilberto Barros, que não é de São Paulo, né? Deve ter muitos homônimos, homônimos por aí, perdão. Diga de onde está falando aí, eu mesmo que escrevi isso aí. Um alô para a Goiânia, para a Neide, Japiaçu, André Saúl, carinho para você, André. Dia 26, na frente do quartel, povo amado. Vamos retomar o nosso lindo país. O André Saúl está alertando então. Dia 26 agora, o pessoal aqui de São Paulo... O quartel é lá no Ibirapuera, né? Segunda Companhia, é isso? Deve ser lá no Ibirapuera. Quando você ouve aquele silêncio mortal é porque gelaram, gelaram. Aí você fica naquela biriri do bororó. Mas deixa eu agradecer de coração esses meninos que ontem me receberam. Eu fiquei assim, muito, muito feliz. Eu fiquei muito, muito emocionado. Porque é uma geração que ainda está jovem, que é jovem, né? É a geração do meu filho. É a geração daquele menininho que enfiou a mão na minha camisa para acariciar meu coração naquele disco. Você já abraçou seu filho hoje. E todo mundo fala... O Gilberto é... Como chama? Ai, meu Deus. E... Pessoal, não vou falar o que você não quer. Vou falar o que eu quero. Aqui está... Resolveram a se achar. Aqui estão causando uma censura. Aqui não vai falar, cara. Nem trabalha comigo. Começou ontem para trabalhar comigo ontem. Eu falo aquilo que eu tenho que falar, né, vida? Né, pessoal? Então. Então, o pessoal critica a Rafa. Critica não, né? O pessoal apronta aí. Agita a capa do disco. E, na verdade, é que ele é meu filho. O disco se chama Me Faz Um Carinho. Gravado em 1990 e qualquer coisa. Na Comep. E ele tinha 3 anos, acho. 3 anos de idade. E ele colocou a mão no meu coração. E tiramos a foto. No Você Já Abraçou Seu Filho Hoje. Que em breve será relançada neste canal para você. com todo carinho, com todo amor. E deve participar também. Por isso é que você deve fazer a sua inscrição no YouTube. O nosso YouTube é Gilberto Barros TV. Mas põe lá no YouTube TV Leão, não sei o que. Aparece lá. Você me acha no YouTube. Faz a sua inscrição. Vai lá e faz. Você me ajuda muito. Faz a sua inscrição. Põe o... Põe o... Clique no sininho também, depois da inscrição. Fazer a inscrição não é dar documento, falar quem é você. Só clica lá na inscrição. E no sininho também. Toda vez que eu entrar e tiver vídeo novo no YouTube, você vai ser avisado, avisado. Só isso. Só isso. E vem aí programas novos. Vem aí coisas sensacionais. Estamos fazendo. Estamos produzindo. Não é ou não é verdade? Dos meninos ainda. Você tem aí um trechinho para a gente mostrar? É o Matheus e o Ciro, é? Matheus e o Ciro, muito obrigado a vocês. O Brasil que deu certo. Muito obrigado pelo carinho. Lá eu conheci também aquele casal que fez uma festa de aniversário. O motivo era o sabadaço, o Gilberto Barros, o Bolo, aqueles... E a Andressa. Quem? O Murilo e a Andressa. O Murilo e a Andressa. Meus grandes amigos, a quem eu quero também homenagear e dizer. Em nome dessa minha família que faz essa coisa e que me acompanha há tanto tempo. Meu, muito obrigado. Viu? Como a Neide Japiaçu, lá de Goiânia. O Andressaú. A Vânia Vidal, de Sapopemba, aqui em São Paulo. Rodrigo Vicente. Ô, Gilberto, estou falando de São Paulo. Parabéns por tudo que você faz. Um ótimo profissional. Pois é. Ô, Rodrigo, a gente faz porque recebe de vocês o carinho. Por isso que eu peço sempre, assim, a confiança, a solidariedade e, acima de tudo, o amor. A vibração positiva. Para todo dia a gente estar assim com esse ânimo, com essa vontade, que é do cogumelo do sol. Agora estou tomando junto com o meu comida de diabetes. Acabou o almoço ou antes, quando eu acordo, eu tomo o meu cogumelo do sol. É um segredo que eu tenho, quer dizer, que não é mais segredo, para ter o sol dentro de mim. Essa energia toda tem segredo. O pessoal aí, às vezes, comenta. Ô, Gilberto, para de abrir a boca. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente sempre grava depois, antes de gravar, então a gente costuma comer alguma coisa. Me dá uma nhaca. E quando eu vou fazer a rádio de segunda-feira às oito da noite, quando é seis horas, a gente acabou tudo, porque o pessoal aqui é muito competente. A gente acaba tudo antes, né? Para esperar, meu, eu fico lá se embodeando. Me dá uma nhaca. Por isso que, de vez em quando, eu faço... É ou não é verdade? Mandar beijo também para os meus amigos testemunhas de Jeová. Um grande abraço a vocês. Essa organização religiosa... Não é organização, o que é mesmo? Uma organização. Esse pessoal querido aí, que me recebeu tão bem ali em Betel, em Cesário Lange, e que eu, com isso, consegui uma multidão de amigos, todos testemunhas de Jeová, a quem eu não critico, elogio, a quem eu digo o seguinte, queria eu ter a competência, né? A sapiência e o entendimento para ser o que vocês são e fazer o que vocês fazem. Continuem assim, continuem assim, continuem assim. Porque eu aprendi com o meu pastor, eu sou evangélico, já fui coroinha da Igreja Católica, amo a Igreja Católica, tenho amigos, padres, vocês sabem, o padre Marcelo Rossi, meu irmão em Cristo, né? Eu me torno o maior católico diante dele e ele se torna o maior crente diante de mim, mas isso é conversa minha e dele, e a gente é assim, grandemente amigos. Então eu tenho amigos de todas as religiões, porque o que interessa é que a vida nossa é muito curta e a gente tem que dar a expressão de amor para as pessoas, né? Então ontem eu estive lá com o Mateus e com o Ciro, no Brasil que deu certo, e vamos ver um trechinho, ele me pegou no contrapé, essa história eu não sabia, e eu gosto de repetir, quero repetir e vou pedir até para a produção separar essa história, editar, mostrar a minha participação com a Hebe, o selinho que eu dei na Hebe, esse negócio todo, né? Porque deve ser sempre lembrada a rainha da televisão do Brasil, a minha rainha da televisão brasileira. Mostra esse trechinho lá, no Brasil que deu certo, um quadro novo em que o Mateus entrevista, vamos ver. Eu vou te contar uma coisa, hoje está sendo o nosso primeiro encontro, mas... Pera, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, senta aqui, senta na beiradinha aqui, é bom você ficar aqui porque você acaba de perder um parceiro, ele vai pedir emprego, quer ver? O Ciro não vai aparecer um parceiro, ele vai querer pedir emprego, ele vai querer pedir emprego, ele vai querer pedir emprego, eu não vou pedir emprego. Vem cá, conta aí, conta aí. Então em 2012 você fez uma promoção, na época no seu site, um concurso. Ele vai falar que eu não paguei, quer ver? É sacanagem. Presta atenção, né? Você ganhou. Eu ganhei um concurso que era pra assistir o Sábado Total no estúdio. E você foi? Eu fui, mas eu não te conheci. Por quê? Porque foi no dia que a Hebe morreu. Foi no dia que a Hebe morreu, eu tava a caminho de Osasco e... Você perguntou um dia difícil na minha profissão, esse foi um dia que eu gostaria de não ter feito. Eu tava ao vivo, Gilberto, porque assim, eu tava a caminho, a gente também em Osasco, eu tava indo pra Osasco, aí a gente tava ouvindo o rádio, eu e minha mulher, porque eu levei ela como acompanhante, e ela, e o motorista tava ouvindo a rádio e a rádio anunciou, acho que até era a Rádio Bandeirante, se eu não me engano. Acabou de morrer, acabou de falecer, Hebe Camargo. Na hora que o radialista falou isso, o motorista me falou, fudeu. Aí eu falei, porra, como assim fudeu? Era o motorista da RedeTV? Era o motorista da RedeTV, que eu não lembro o nome, então não vou complicar ele. Eu gosto de todos, esse pessoal é muito querido. E ele falou assim, fudeu, eu falei, porra, cara, por quê? Ele falou assim, o Gilberto ama a Hebe, quando você chegar lá, vai tá um clima ruim. Aí eu falei, pô, espero que não. Na hora que eu cheguei, foi terrível, Gilberto. Você tava com vários convidados, tinha a época da feijoada, que você fazia ali. Nem foi servida. Não foi servida, você tinha levado uma dupla sertaneja, que eu realmente esqueci no momento quem era. Tá bom, tá bom, manda aqui pra mim. Estaram muito rápido e o resto do programa foi... Eu quero agradecer mais uma vez a você, Matheus, a você, Ciro, o pessoal do Brasil, que deu certo. Meu, muito obrigado. Vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo dessa tarde? O Gilmar Mendes tem que levar uma aqui, alguém tem que parar esse cara, meu. Hã? Quer que vocês... Hã? Eu tô falando sério, não é parar assim, na boa. Gente, é tudo sem violência, pelo amor de Deus, é tudo na base da informação. Mas o ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Parda, Vossa o que quiser ser, soltou sim O presidente do Supremo. Nós temos que impedir o Gilmar de julgar esses casos aí. Tá meio esquisito, cara. O Barroso vai lá no programa do Bial e fala que a Lava Jato está sendo congelada pelo Supremo. Que existe uma armação. É o que eu entendi. Que existe uma armação no Supremo para arrebentar com a Lava Jato. Os políticos brasileiros todos empolvorosa. Porque o Seat já era pra estar preso um monte de gente No Rio de Janeiro a corrupção, o estado que mais destruiu a população Roubou na alimentação, roubou na merenda, roubou na escola, roubou na Copa do Mundo Roubou na Olimpíada, roubou no transporte E no transporte tinha aquele Jacob Arata Filho lá Que encheu o rabo do ex-governador do Rio de Janeiro O... Ô meu Deus do céu, como ele chama? Que tá preso? O Cabral, o Cabral Filho Arrebentou com os cofres do Rio de Janeiro, destruiu de todo jeito isso aí Já foi feita a delação, já denunciaram O Jacob já falou que deu dinheiro pro Cabral Foi preso esse Jacob, quer fazer a delação Ele mais quatro diretores da empresa dele e do sistema de transporte do Rio de Janeiro Foram presos, o Gilmar Mendes soltou Soltou, mandou soltar dois habeas corpus pro cara Mandou soltar o compadre dele Ele batizou, ele batizou não, ele apadrinhou o casamento da filha desse cara Ele foi padrinho de casamento da filha do Barata, a dona Baratinha Só se for um detefon daquele bem pafedegoso mesmo Pra arrebentar com o Gilmar, com o Barata, com o Rato Os insetos se reuniram ali pra festejar o casamento da Baratinha E entre os convidados, quem tava? É padrinho E o cara pega e mete a caneta e solta o cara E soltou cinco, cinco O crime compensa no Brasil O crime compensa no Brasil Se depender do ministro Gilmar Mendes, o crime compensa E não vem com churumela, não vem com balela O povo tá aqui na rua Eu tô aqui na rua olhando junto com o povo A gente tá sentindo isso Gilmar Mendes começou o Lava Jato, foi herói nacional A gente aplaudindo o homem, querendo mais De repente ele arranca a capa, arranca a máscara Para de voar, em vez de voar, entra no buraco de rato Num buraco de cascavel Num buraco do tatu Inverte a imagem que o homem tinha disso aí Meu Deus E agora esse Barroso falando tudo isso aí Tem que ser empitimado esse ministro Vocês vão deixar até quando O vai da valsa, o levar do jeito que quer E eu venho aqui quando eu ocupo a minha rede de comunicação Eu venho aqui com toda a responsabilidade E todo o cuidado pra falar aquilo que o povo tá sentindo E eu só falo aquilo que nós, povo, estamos sentindo Ministro Gilmar Mendes Crie vergonha na cara isso que o Zé da Esquina Gostaria de falar pro senhor Antes era tudo acobertado, né? Quer dizer que antes funcionava o homem Só vai sair com 70 e poucos anos de idade, gente Tem mais 15 anos Pra ficar lá fazendo esse desmando todo Na cara da população brasileira Soltou 5 no Rio de Janeiro com habeas corpus Presidente do Supremo do negócio eleitoral Ele é O Lula fazendo essa Bagunça eleitoral no Norte e Nordeste Se bem que vexatoriamente Mas fazendo Nada acontece É o Brasil torto É o Brasil da vergonha É o Brasil da lástima, meu Deus do céu O que é que tá acontecendo? Tira esse homem daí, pelo amor de Deus Tira esse chapeludo daqui Show? O que é isso, cara? Outra coisa que tá acontecendo O ministro Gilmar Povo tá de olho Tô aqui em nome da população brasileira Em nome dessa gente Que tá de olho no senhor E os deputados querendo criar aquela verba Aquele fundo pra campanha deles 3 bilhões e tarará Vocês tão achando que nós somos o que? Idiotas? Vocês tão achando que nós somos trouxas? Só tem babaca neste país Cadê meu nariz de palhaço? Só tem babaca neste país? Pelo amor de Deus, cara Deputados, senadores Isso não pode acontecer mesmo Faz o seguinte, tira de vocês Vocês tão ganhando tanto dinheiro aí em Brasília Vocês tão ganhando Cada deputado Soma salários 150 mil por mês Tira vocês Vamos acabar com esse fundo Cadê aquele de apertar aqui? Fica preso Vamos acabar com esse negócio de fundo De eleição Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aí É meu Olha aqui Que coisa Que coisa Esse povo não pode Eu subi o óculos Esse povo não pode, cara Não pode continuar desse jeito Vocês tão brincando com coisa séria? Vamos chupar nariz de afogado, cara Aí chupa a meia, senhor O... O... O que é que vocês acham, gente? Vocês querem criar aquele... 3 bi, tarará 600, 200, 0,000 3 bi, quase 4 bilhões Do nosso dinheiro Brasil quebrado Brasil falindo Eles não moram no Brasil O Brasil deles é com Z Eu já disse a vocês Que palhaçada Que putaria Desculpa a expressão Janaína Xavier Lima Não falou da onde é Nem Andréia Segatim É... O Romildo Braz Tá com mais três pessoas Acompanhando a gente Carinho pra você Janaína Xavier Não falou da onde é Eu mando um oi Fala da onde Carlos Roque Também não disse da onde A Janaína é de Atibaia Um abraço a Atibaia Cidade linda de Atibaia Um abraço pra Érica Pinheiro Dia 26 O povo brasileiro unido Pra salvar o Brasil Na frente Do exército Ali no Ibirapuera Eliette José Ribeiro Eu já sou inscrita No seu Youtube Obrigado Eliette Mas fala da onde você é Pra mim Sempre Sempre que vocês mandam Algum recado Aparece Sou de Cidade e Estado E aí vocês conversem comigo Mesmo que já tenha falado Dez vezes antes A gente vai falando Eu gosto de localizar Por exemplo É... Olha o Rodrigo O Rodrigo Vicente É inscrito Já clicou no sininho Não falou da onde é Dani Silva Também Não falou da onde é Agora o Vicente Fez questão de escrever O negócio aqui pra mim Eu derrubei o meu negócio Eita Deixa eu ver Se eu volto Eu já voltei Por exemplo O Gilson Nunes É de Arapiraca Alagoas Toda vez que o Gilson Nunes Escrever pra mim alguma coisa Ele põe lá Arapiraca Alagoas Pra eu localizar Que é o Gilson Arapiraca Alagoas Arapiraca Alagoas Se não Ceará Boa viagem Rosinilda Rosinilda Reis Do Rio de Janeiro Maria José Oliveira O pior é o Rio de Janeiro Quebrado Fudido E ainda quer jatinho Vai se lascar Arapesão Não Deram pra trás É só o povo Que se agitar Eles se assustam Eles vão pra trás A Maria José Oliveira É do Grajaú São Paulo Aí ó A Maria José É do Grajaú São Paulo Eu preciso que vocês falem Nem que tenha escrito em cima Porque a gente Não tem tempo Deixa eu lembrar De onde é Não dá tempo Adriana é de Sergipe É do Grajaú É a Maria José A Carla Ariane Rolf É de Junho Com esse nome Rolf é lindo Esse nome De Joinville Santa Catarina Ela é linda também Já deu Já dei O Tom Gonçalves Silva Diz que eu falei tudo Mas não falou de onde é Leandro Jorge Deveria jogar uma bomba No Congresso Aí sim seria bom É menos Quinhentos e poucos Dá quase Seiscentos É quinhentos e três Mais oitenta e seis É quase Né Mas tudo Tudo Tem exceção Tem exceção O duro é a gente falar Tem político bom lá O duro é isso Mas tem exceção A Alzenir Oliver É do Rio de Janeiro Francisco Toledo Abração Leão Campos Novos Paulista Interior de São Paulo Lugar gostoso Adriana Cardoso Ficamos triste com tudo isso Eu fiquei muito triste De ver a Paula Pádua Ter liberdade Enquanto a mãe Da Isabela Nardone Não vê mais a filha E os dois filhos dele Recebe por criança Mil duzentos e cinquenta reais Foi bom você falar isso aí Mil duzentos e cinquenta reais É quanto ganha o preso Quanto fica o preso Por mês A família do preso Acho que recebe isso Eu não sei Eu vou pedir pra minha produção Ver isso Enquanto o salário Minha do trabalhador Ah tá aqui Ela escreveu tudo aí Tá aqui Obrigado Adriana Eu ouvi isso aí Você me ajudou legal Eu queria lembrar Esse assunto aí O preso ganha A família do preso Mil duzentos e cinquenta reais Por mês Enquanto que o trabalhador Aposentado Ganha novecentos e trinta e cinco reais E mesmo o trabalhador De salário mínimo Ganha novecentos e trinta e cinco reais Ela é de Águas de Lindóia Uma cidade maravilhosa Ela me lembrou Tá vendo como a gente tem que participar Vocês tem que dar a opinião de vocês Dêem a sua opinião Participem Dêem o seu recado Mandem os assuntos Vocês sabem que toda quarta Às quatro da tarde eu tô aqui Então já pode quarta-feira Terça-feira Mandar já assunto No nosso WhatsApp Né Mandar assunto pelo Insta Mesmo aqui no Face Manda recado Fala disso Gilberto Fala daquilo E a gente vai preparando a nossa pauta Pra falar sobre isso aí Lembrando mais uma vez Se você gosta de cantar Ou tem cantores Artistas Começando Ou mesmo que já estão em carreira E querem participar Vamos lançar um programa O Leão vai lançar um programa Onde nós vamos analisar as músicas Tocar músicas Né E eu tô esperando você participar Mandar o seu áudio A sua música Com toda a ficha técnica Para o 011 São Paulo 99162030303 991620303 É o WhatsApp É um aparelho exclusivo Que só capta mensagem do WhatsApp É mensagem por texto Mensagem por áudio E por vídeo também Não adianta tocar o telefone Porque ele nem toca O telefone nem é ligado Viu Então é outra coisa Baguá Que eu tô Bronqueado Pra que que tem deputado Eu queria que vocês Respondessem pra mim Na boa mesmo Pra que que serve Um deputado estadual Conta pra mim Se o Alckmin Não faz nada Do que eles pedem Pra que que serve Um deputado estadual No Rio de Janeiro Se o presidente Da Assembleia É bandido Tá aqui Denunciado hoje Chefe de quadrilha O famosão lá Que se afastou Pra tratar de coração O câncer Não sei Hã? Pra que que serve Pra que que serve Deputado estadual Pra que que serve Vereador em São Paulo Pra que que serve Vereador em São Paulo Pra gastar dinheiro nosso Não precisa Vamos mudar Esse sistema aí Vamos colocar a gente Pra trabalhar Eu não é Precisamos trabalhar Pra essa gente aí Precisamos ver Nossa gente Nosso povo Precisa ser feliz Nosso povo Precisa andar na rua Com certeza Que tem ninguém Roubando eles Lá em Brasília Aqui em São Paulo Nas cidades deles No nosso bairro Não podemos mais Viver desse jeito Não tem mais razão Da gente viver desse jeito Se tivesse razão Eu falaria aqui Não tem O povo não aguenta mais Tanto roubo É tanto roubo Tanta vergonha na cara Eu esqueci Ontem no Jornal Nacional Eu esqueci de pedir Pra você tirar Dois filhos De uma porca Eu tô ofendendo A porca Dois filhos De uma porca Se eu falar Filhos de uma vaca Eu tô ofendendo A vaca De uma cobra Eu tô ofendendo A cobra Dois filhos De uma ameba Eu tô ofendendo Uma ameba Que vai tão Né Vocês viram Descer de uma moto E assaltar um cara Que não tinha pernas Numa cadeira de rodas Na rua Você viu isso? Você não ficou assim Impactado? Eu não sabia o que eu ia responder Do lado A hora que eu assisti aquilo Eu fiquei impactado Eu falei Era só o que faltava Então tá aí a prova De que a Bíblia tá certa Tá certa Final Sinal Mas final Dos tempos Quando os sinais Desse tipo Aparecer E você sentiu O que eu senti ontem É porque Tá prestes Não é que o mundo Vai acabar não Tá prestes Pra vir o O reino de Deus Tá prestes Pra vir o reino Pra Jesus Presidir Essa bolinha Suspensa No lugar É porque Não tá dando mais Olha Tô vendo aqui Não aguento mais A Cida Pascoaloto Que não falou De onde é Ah De Diadema Falou Perdão Ela tá dizendo O povo não aguenta mais Tanto roubo Tanta violência Tanta matança Meu 100 policiais mortos No Rio de Janeiro Do começo do ano Até agora E estamos no meio de agosto 100 Alô 100 Na Espanha Na Inglaterra Na França Nos Estados Unidos Matando em nome de Alá Olha só Que situação A nossa Que vergonha A nossa Diante do homem Que criou Todos nós Deve estar No arrependimento Lá em cima Que dá até pena E a gente É tão idiota Que não teme Porque é só Ele ter Não precisa nem Ter vontade Acabou Pobre Coitados Nossa Vanessa Pinheiro Mizerra De Campo Grande Mato Grosso do Sul Tá comigo Nessa guerra Que travamos No dia a dia Contra todo o sistema Agora escorregou O negócio aqui Mas peraí Cadê Nessa guerra Cadê ela Meu Deus Você sabe Que eu perdi Cara A Vanessa Pinheiro Bezerra Vanessa De Campo Grande Mato Grosso A missão De todos Você está Com seus partidos Suas leis injustas Sua fome De poder E toda a teia Corrompida Por ideologias Mas falou Falou muito difícil Vanessa Você conseguiu Olha Eu vou mostrar Eu vou mostrar O Gilson Nunes Está lançando Gilberto Barros Para presidente Não posso Não posso Não posso Não posso Porque se eu sou Um negócio desse Não fica pedra Sob pedra Não dá Não dá Eu não consigo Eu sou Eu sou italiano Eu vou até ali A hora que passa Dali É problema A Viviane França Gilberto Que era uma caneca Ela é de Apucarana Fica calma Onde é que você Está tomando café Ah Caneca dessa Boa ideia Espera aí Que eu vou Por enquanto Temos pouca Calma que A gente chega lá Tenha Tenha confiança Guilherme Leopoldo Indignado com a cara De pau Desses políticos Ele é de São José dos Campos O Sérgio Cunha Leobino De Arasagi Que estado é Sérgio Célia Santos Está aplaudindo Fazendo positivo Mas não falou De onde é Fátima Tem que falar Toda hora Se for Vamos mandar Só de onde é Reino de Deus Será o Reino de Deus Leão A única solução Para o nosso problema Manaus Amazonas Adriana De Sergipe Alu Paixão Frio Em Nova Friburgo No Rio de Janeiro A Carol Está aqui Gilberto Sou de Caruaru Pernambuco Eu quero que Michel Temer Vá para a baixa Para a baixa Da égua Cabra safado Merece muito Tapa na cara Carol Oliveira O que é para a baixa Da égua É isso Para a baixa Da égua Eu não sei o que é isso Não Carol Ajuda Eu amo Você sabe Como eu adoro As frases As expressões regionais Do Brasil Porque esse Brasil Nosso é maravilhoso E todos nós Merecemos ser felizes De norte a sul De leste a oeste Dêner Caio Castaldi Não falou de onde é Obrigado Alzenir Oliver Rio de Janeiro Realengo Eu acho legal Eu tinha um amigo Que eu falava Eu sou do Realengo Ai que gracinha Adriana Dri Fala Célia Santos Que oração Para você também Vanessa Pinheiro Vizerra de Campo Grande Você está falando Muito difícil Mulher Você está falando Muito difícil Portugal também está comigo Que lugar de Portugal Não falou né Tem que falar De onde é de Portugal Barbacena Minas Gerais É o Anéia Lino A Célia Santos Já mandou carinha Com o coração Não falou de onde é também A Maria das Dores Nascimento É do interior de São Paulo De Onda Verde Eu não sabia Que tinha uma cidade Chamada Onda Verde Deve ser legal Tem uma rádio lá né Rádio Onda Verde Ah que lindo Ah Que mais aqui temos Vamos ver Eu vou mostrar gente Com o impasse na Câmara A Senado acelera a proposta Que cria o fundo eleitoral De 2 bilhões Ladrões Francisco Toledo Ah Vou falar em fundo Fundo Ai meu Deus Fundo eleitoral Os deputados Estão usando a verba Do parlamento deles A verba parlamentar Que eles tem Pra pagar impresso Assessoria Esse negócio todo Pra despesas pessoais É Cafézinho Almoço Motel Gasolina Do carro da mulher O que que é isso Que que é isso hein Peraí que nós já vamos Mostrar isso aí Viu Lucas O jogador Roberto Carlos Que é meu amigo Onde ele tá Tá lá na China Sei lá Ele foi condenado Pela justiça do Rio de Janeiro A 3 meses De reclusão Em regime fechado Porque ele tá devendo 61 mil reais De pensão alimentícia Pro filho dele Tem outra coisa Tem que ser revista Esse negócio de pensão alimentícia Ó Presta atenção Deixa eu deixar bem claro aqui Aliás Eu não tenho que dar satisfação Assim pra Ó Eu quero dizer isso Não Eu quero dizer é isso mesmo né Eu não concordo com esse negócio Por que que só o homem Tem que pagar pensão alimentícia Por que que a mulher Não tem que pagar pensão alimentícia Também A mulher volta A mulher trabalha A mulher tem as coisas A mulher divide com Com o marido Quando casa Também ué Tem que dar Não pode É Eu conheço Muitos Muitos Que pagam pensão alimentícia Pensa que é por filho A mulher pega tudo Mas não sobe certo Ah Mas você não pode ir por essa aí Você tem razão Eu não podia nem dar Esse exemplo aí Mas Eu acho que os dois Tem que conversar A criança Não tem nada com isso Né E outra coisa É Tem que pagar A pensão alimentícia Viver de acordo Com as condições Que se tem Porque as vezes Por exemplo O cara assina um contrato É um artista Assina um contrato Vai no juiz E está ganhando o tufo Jogador de bola Jogador de bola Ganha uma fortuna Enquanto ele ganha a fortuna Ele dá a fortuna de vida Para o filho Para a mulher Sai e tal Queima todo o dinheiro Fica pobre A mulher quer Continuar ganhando O que ela ganhava antes Ou a criança Para isso É que tem justiça E a justiça no Brasil Tem que ser justa Roberto Carlos Estava falando Que está com um problema Financeiro É fácil Ele mora no exterior Ele é o embaixador Do Real Madrid Na Ásia China Japão Esse negócio Então ele ganha bem Não ganha mal Só que Conversa É filho dele Você acha que o cara O cara não quer Dar o melhor Para um filho Meu Deus do céu Nossa Que mundo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Do fundão Nós já falamos Deixa eu ver Que mais Ah Gente Como é que pode Duas pessoas Seres humanos Pode ser bandido Pode ser Esses bandidos Estão perdidos Porque o chefe Da bandidagem Vai pegar eles Pelo que eu conheço De história De bandido O chefe Dos bandidos Não gosta Desse tipo De sacanagem Que apronte Com mulher Com criança Com velho Esses dois safados Que é fácil Identificar Que vocês vão ver Que as duas câmeras Pegam muito bem Os dois Eles estão perdidos Ou pega a polícia Ou pega o chefe deles Ou pega a polícia Ou pega o chefe deles Ou pega o A diretoria Lá De onde eles moram Olha só Se pode O negócio dele Aqui em São Paulo Foi em São Paulo Sei lá onde foi isso aí Mostra para mim Olha a barbaridade Estou mostrando para você Olha a barbaridade Olha aí Cruzou com a cadeira Aí está 10 Aí está 10 Olha isso Olha que filho De uma meba Você viu Coitado do moço Coitado do moço lá Não tenho piedade Por ele andar na cadeira De rodas Não tenho piedade Por ele não poder Sair correndo Dar um sarrafo Um sarrafo Na cara Desse vagabundo Filho do uma meba O que merece isso aí? Ganhar 1.250 reais Por mês Para ser preso? Aí Como é que nós estamos? Olha que país Nós estamos vivendo Esse vagabundo Vai preso Ganha 1.250 reais Esse coitado Que está na cadeira De roda E sem as pernas Ganha 900 e pouco Se for aposentado Por invalidez Repete para mim Lucas Só de sabor Olha lá Olha lá Olha aí Esse não é um safado Um vagabundo Desse aí E olha Desafio a polícia A pegar logo E mostrar E mostrar Para a imprensa Mostrar para o Brasil Que pegou Quem são A cara desses dois A cara desses dois Pensa num palavrão aí É esse Isso aí Você acha que tem cabimento Um negócio desse, gente? Hã? Pode dizer para mim Estou querendo te ouvir Safados, viu? Sem vergonhas Que coisa O que faz com um cara desse? O que faz? Que imagem HD, né? As câmeras da rua De segurança, não? Que imagem Olha o coitado do cara Do Vou te contar, viu? O Isaí Teixeira Almeida Não falou de onde é, Isaí Por favor Eu só preciso que você me diga De onde é Pagava a pensão Provou ao juiz Que ele usava Que ela usava Para coisas pessoais dela E o juiz Deu a guarda da filha E ainda ordenou Que ela pagasse pensão Essa lei existe E o brasileiro Que é desinformado E não sabe Muito obrigado, Isaí Então presta atenção Se o homem paga a pensão E descobre Consegue provar Que a mulher Está usando o dinheiro Para coisas pessoais dela O juiz Atenção Já tem jurisprudência Olha Isaí Teixeira Já tem jurisprudência O juiz Tem que fazer o seguinte Dar a guarda Da criança Para o homem E fazer com que a mulher Pague para o filho A parte dela Da pensão alimentícia Da criança Vanessa Marques É de governador Minas Gerais Governador Valadares Deve ser GV Adriana Dri O zap Gilberto Adriana Di Nosso zap é 11 São Paulo 99 Dois números nove 162 162 0303 Fácil não? 11 São Paulo 99 162 0303 É o nosso zap Viu? O Paulo Rogério Carreto Está dizendo Dois malditos É isso aí Paulinho Com certeza Eles vão para o inferno A Margarida Trindade Um abraço para Portugal Vivo perto de Lisboa Gosto muito de te ouvir Amei a tua visita a Betel Mas será que tudo Que estamos assistindo Não está profetizado na Bíblia? Está profetizado na Bíblia Né? Está escrito lá Que isso aí Ia acontecer Antes do tempo da volta Um certo dia Um homem esteve aqui É Tudo o que aqui Ele falou Ele falou para mim Obrigado irmão É da Zona Norte o Isaí Obrigado Viu? O Arnaldo está dizendo Fico sem palavras Da onde você é Arnaldo Pereira? A Nilza Valentina Marabá Pará Sou natural de Carolina Maranhão Mas moro em Marabá Há 20 anos Forte abraço Eu fiquei muito triste Quando eu vi isso aí Não teve ninguém Para ajudar a pegar Isso é um absurdo É outra coisa Ninguém chega perto Às vezes a pessoa Está sendo assaltada Na rua Como aconteceu comigo No metrô lá em Barcelona Que eu falei para vocês Peguei a cigana Uma mulher Você pode ser cigano Não é cigano Com a mão dentro do meu bolso Safada Eu falei Ainda bem que o bolso não era fundo Senão era encontrar uma arma poderosa lá Ainda bem que o bolso não era fundo No metrô Era bolso raso Senão ele ia encontrar Ah Senão ele ia levar um choque Ai meu Deus Deixa eu ver aqui mais aqui Gilberto Beijos para você Maria José Cavalcante Sintra Tem que falar de onde é O Isaia de São Paulo Já falou Obrigado meu irmão Croa Silva Que é amiga do Lucas Já começo Direto de Barcelona É a esposa do Daniel Que você tenha muita paz Minha irmã É a esposa do Daniel E o Daniel é aquele rapaz Que no dia do atentado Entrou aqui Falando comigo Já de casa Né Que estava trabalhando E chegou às sete horas da noite Em casa O atentado foi às seis Eu imagino a Kézia Com o filho O susto que eles levaram A agonia Até o Daniel chegar e tal Kézia minha irmã Que Deus te abençoe Viu Esteja aí Ela é testemunha de Jeová Também era Dedé Samu Tem que pegar também Os safados Bandidos perigosos Ladrões terroristas Que estão no Palácio do Planalto É isso aí Dedé Netficha meu irmão Leandro Jorge Podia o cadeirante Estar armado Mandar esses dois Para o inferno Leandro Cardoso De Niterói Do Rio de Janeiro Ai ai Eu duro que eu não posso falar Que seria ótimo Eu não posso falar Deixa eu ver aqui O Paulo O Rogério Está dizendo Que quer vir aqui Viu Kátia André Saúl É Vilas Boas Dia 26 Ou isso vai se alastrar Por anos e anos Até tudo ruir Nesta nação Já ruiu Viu André Já ruiu Nós temos que construir De novo Né Colocar gente do bem Gente do bem Eu não estou gostando Do que eu estou vendo O cara foi eleito Ontem Prefeito Já está no Norte No Nordeste Está recebendo título Em Natal Não é que eu não concordo Eu não concordo Né Torço até por ele Uma pessoa do bem total Né Mas eu não concordo Essa Essa Como chama isso Essa Olha Poder e dinheiro Arrebenta com o homem Poder e dinheiro Arrebenta com o homem O Lula está lá passeando É A cara de pau do Renan Do senador Renan É do PMDB Participou do impeachment Da Dilma Tentou puxar para o lado dela Porque ele sabe que lá Não vai ter muito Leitinho para mamar mais Né O filho dele é governador A Glaze Hoffman O Lula Renan E o filho Participando Da caravana De eleição Do Lula Fazendo campanha Política Já E o Tribunal Regional Eleitoral Não faz Nada Não pode A lei não permite Não está aberta A temporada De caça Aos votos Ainda não E eles estão fazendo Andando e desmandando Então tem uns dizendo Dizem que está Uma vergonha Vexame Pouca gente Esse negócio todo E tem um vídeo Na internet Que eles foram expulsos De um restaurante Em Natal Ou não sei aonde Em Maceió Natal né Que não deixaram O Lula entrar lá em Natal Por favor Solta esse vídeo aí Prestem atenção Solta esse vídeo Com áudio Eu não estou vendo Ouvindo o coral Eu não estou vendo O coral Forte o coral no começo Não tem no começo Coral Pois é Esse você pode tirar Esse vídeo aí Não tem no coral no começo Desculpa Que é Lula na cadeia Cadê? Agora tem Lula na cadeia Lula na cadeia Lula na cadeia Lula na cadeia E foram expulsos Do restaurante Tem uma faixa lá Escrito Dória Do ascensão Alguma coisa Dória E a gente Por terem destruído Por terem destruído o Brasil Destruído o Brasil Ah mas antes também Mas começou ali Né No governo Dessa organização criminosa Que se implantou em Brasília Desde dois mil e não sei quando Nesses treze anos Começou ali Né O alvoroço Da depenagem do Brasil Com o mensalão Né Comprando tudo quanto é político Tá aí A Odebrecht dizendo Comprou mil e Não A Odebrecht não A JBS 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 Comprou mil oitocentos Não sei quantos políticos Né No tempo do Lula No tempo da Dilma Que deveriam pedir perdão Então não tô defendendo Põe esse vídeo de novo aí Deixa eu falando em cima Olha Esse vídeo Tão dizendo que é de sábado Num restaurante lá em Natal O Lula tava na Bahia O Lula tava na Bahia Fazendo coisa que não devia fazer Né Colocando fogo no Brasil Entre aspas Uma besteira muito grande Uma crise danada Eu tenho imagens aqui Que mostram que é uma Que é pife o negócio Que é Que é vexatório Vexatório também A presença dele de novo Do lado de Renan Calheiros E de Renan Filho Renan Calheiros Com mais de 14 inquéritos Abertos no Supremo Tribunal Federal Que participa também Entre os famosos Delatados da Lava Jato E que não é possível Que o meu povo do Norte e Nordeste Seja ignorante A ponto de continuar confiando em homens assim A ponto de continuar confiando em homens assim Que traíram a confiança do povo que elegeu Esse vídeo Segundo a Veja Não é um vídeo que tem Lula Segundo a Veja Falou o que mesmo? Que o Lula O Lula estava na Bahia Então Esse vídeo não é bem E foi Esse restaurante Ele foi numa quarta-feira Que o Dória estava lá Não é isso? E E não Dia 16 E não dia 19 Então é bom deixar bem claro isso aí Porque você não vê Lula ali Você não vê ninguém ali Só tem uma faixa Escrito Dória Agora Eu vou tentar pegar o que está escrito na faixa Vamos ver Dória assassina Dória assassina Não Eu sei lá o que está escrito na faixa Então veja O que tem que ser Será Nada de culpar Lula aí Por esse negócio Não tem nada com isso Mas que está uma vergonha lá A caravana dele está E que ninguém está fazendo nada Também está É ou não é verdade? Muito bem Se mata em nome de Deus Estado Islâmico Estados Unidos está invadindo agora O Afeganistão O Paquistão também Está mandando O O O Trump mandando mais soldados Em vez de retirar Conforme promessa de eleição Ontem anunciou a ida De mais não sei quantos mil soldados Para a região de guerra Lá do 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 Paquistão Estado Islâmico dizendo Que aquele lá vai ser um território De cemitério de americano E derramamento de sangue americano Esse negócio todo Tem que acabar logo Com esse negócio E não pode só os Estados Unidos Fazer a intervenção Naquela região do Estado Islâmico Tem que ser Todos os países da ONU Todos os países da ONU Tem que ajudar A participar de operações Ali naquela região Para extinguir Esses homens Que não falam E não sabem O que estão falando Em nome de Deus Não vem com o negócio De Alcorão Não Porque Alcorão Bíblia Tem que se pregar o amor A diferença entre os homens Tem que ser Uma diferença de respeito De respeito Como é que querem Que toda a humanidade Seja Uniforme Homogênea Não existe Possibilidade De se viver Em um lugar homogêneo Não existe Não se consegue viver Você que casa Com a tua mulher Vocês não forem heterogêneos Vocês não iam viver juntos O pastor Givanildo Borges Da Igreja Mundial Do Poder de Deus De Cubatão Está sendo procurado Porque na verdade Ele é um chefe De quadrilha De assaltantes Que no mínimo Cometeu mais de nove roubos Em templos evangélicos Da Baixada Santista Ele chega Com a desculpa De pregar Convidado que é Assaltou a Igreja Universal Do Reino de Deus Acho que cinco Lá da Baixada As igrejas dele Dele mesmo A Mundial do Poder de Deus Assaltou Mas não sei quantos Ele entra Vai fazer A sua pregação Aí ele pede Para fazer uma Esqueci Fazer não sei o que lá Já no fim do culto Muitas pessoas Já estão indo embora Ele pede Para fazer uma benção Especial Não sei do que Enquanto isso Os comparsos A gangue toda Está dentro de um carro Lá fora da igreja Quando ele acaba De pregar Ele costuma andar Antes quando ele chega Para ver onde guarda Dízimo Onde guarda dinheiro Onde guarda guitarra Onde guarda bateria Onde guarda Eu sei lá Onde guarda as coisas Aí ele sai Entrega tudo Fala para os Comparsas dele Da gangue Está em tal lugar Está em tal lugar Tem em tal lugar O dízimo está em tal lugar O dízimo está em tal lugar O dízimo está em tal lugar Ele pega Fica no carro No volante Esperando os Os malaco Os malaco Entra Tudo em nome de Deus Assalta todo mundo Pega celular Joia Pega o dízimo Pega a bateria Guitarra Contrabaixo O óculos da véia Pega a trilha Pela a igreja Pela a igreja Monta no carro E no carro de fuga O piloto é o próprio pastor Que não é pastor Eu estou ofendendo A gente não chama de pastor É bandido Givanildo Borges Da Igreja Mundial Do Poder de Deus Segundo consta Aqui no G1 Segundo consta Na grande rede Lamentável Muito lamentável Muito bem Islândia A Islândia A Islândia também está comigo Qual é a cidade lá da Islândia Pergunta Por favor Pessoal da Islândia Está comigo É o Ricardo O que? O Ricardinho Está aí? É É o Ricardo O filho É Deixa eu ver O que mais aqui No dia da novela Gente Da novela Corre, corre Pega, pega Da novela Pega, pega O meu Twitter Foi o segundo mais Tem um nome, né? É o segundo mais o que? Post, né? Segundo mais visitado Eu pensei que fosse Segundo de São Paulo Segundo do Brasil Gente O meu Twitter Foi o segundo mais Tweetado no mundo No planeta Eu falei Naquela quarta-feira No planeta Não sei quantos Milhão de views E não sei o que Eu estou em babaca Primeiro lugar Naquele dia No planeta Foi o Real Madrid Que tinha ganho do Barcelona O meu O nosso O nosso Qual é o meu Twitter? Gilberto Barros Gilberto Barros É isso só? É Foi o segundo Do planeta Eu quero agradecer Não sei nem o que eu falo Precisa pôr lá No Twitter Ô Lucas Prepara uma peça lá Cátia Para subir Para agradecer Entrou a peça Entrou a peça Agradecendo também Eu vi essa peça aí Mas põe um obrigado Põe eu com aquela cara Assim Emocionado O queixo assim Prende top Pois é Muito obrigado Ao mundo Muito obrigado Thank you very much Arigato Graças E hoje O mais visitado Do planeta Foi um post Do presidente Barack Obama Criticando as palavras Do Trump Quando falou De racismo Numa cidade Lá dos Estados Unidos E a foto É sensacional Eu sou fã Do Obama O americano Não gostava muito Do que ele estava No poder lá Nos Estados Unidos Mas eu Eu gostei muito A atitude dele Foi sempre ponderada Né Ele recuperou A economia Que o Bush Destraçalhou Não é verdade É É o meu entendimento Então volto A descrever aqui O meu Twitter Sobre a novela Pega Pega Foi o segundo Mais visitado No mundo Naquele dia Na quarta-feira Hoje O Twitter Do presidente Barack Obama Dos Estados Unidos Foi o post Mais curtido Da história Da história Do Twitter Com uma foto Sua numa janela Com quatro crianças De raças E cores De pele Diferentes Mais de três Milhões De views O presidente Barack Obama Eu falei isso Só pra dar uma Né Você não precisa Não sei por que Você é especial Águas de Lindói Adriana Cardoso Eu não lembro O que eu falei Parabéns Gilberto Nélia Paula Nélia Segundo do mundo Atenção Segundo da hora Do dia São Paulo No Brasil Ali no Rio Do planeta Deu dois milhão Falei Que é isso No dia No dia Joinville A carne Infelizmente Hoje o que mais tem São mercenários Da fé Falando do pastor Lá Ricardo Ouvi que Uma das pessoas Assassinadas Aí na Finlândia Estava pregando As boas novas Aguardamos João Hã? Mataram Uma senhora Facada Lá né Barreiro Portugal A Margarida Trindade Ela pede Pra ler João 5 De 28 e 29 O verso O verso Deixa eu ver O que mais Aqui A Maria Conceição Fontenelle Você é mil Gilberto Se fosse meu irmão Na fé Seria melhor Viu? Eu sou teu irmão Na fé Eu sou teu irmão Na fé Não gosto Do seu programa Você é muito boçal Diz a Cristina Meloto Cristina Mas eu tento Pelo menos Te agradar Eu tento Colocar Você que é Meloto demais Eu tento Pelo menos Te dar carinho E falar as verdades Falar as coisas Que todos nós Gostamos de falar Ou falamos Ou tentamos falar O fato de você Não gostar De mim Não significa Que eu seja A má pessoa Se você pudesse Me dar uma Oportunidade De provar Que eu não sou Má pessoa Então a gente Poderia até Conversar Mas como você Parece que é De poucas palavras Eu sinto só Piedade de você Pena mesmo Mas o dia Que você puder O dia que você Puder me dar Uma oportunidade A gente Poderia conversar Sobre essa Sua antipatia Por mim Eu só lamento E lamento Que você esteja Perdendo seu tempo E o tempo Da tua vida Em vez de aproveitar Fazer o bem Para as pessoas E não ser Instrumento Do capeta Do chifrudo E do safado Que você está Sendo usada Para fazer Esse tipo de coisa Mas eu tenho Piedade de você Pena mesmo Só tome cuidado Para o rabo Não crescer Minha amiga Faça uma oração Quem sabe Ele te perdoa Eu já te perdoei Ele te perdoa também Mas viva em paz E seja feliz Viu minha amiga Feliz Rica Realizada Tá certo É isso aí De presidente Sou fã Do ex-presidente Dos Estados Unidos Também Diz a Lena Alves Jesus Não falou De onde é Lena E nem a Cristina Meloto Como todo capeta Ela é covarde Tem que falar De onde é É ou não é verdade Aí Eu estou até aqui Com a tua ficha Já Mas Vou perder meu tempo Com você Você perde comigo Mas E eu gosto de você Você que não gosta De mim Chico Trem de Jaguariúna São Paulo Um abraço Leão Um abraço Para você O Isaí Diz Cristina Vaza Pode ficar Deixar ela Isaí Meu irmão A gente Sabe Já sabe Quem é quem Eu não tenho mais Que provar nada Para ninguém É ou não é verdade Eu trabalho duro E pesado Desde os 12 anos De idade E não me arrependo Disso Agradeço Até meu pai E minha mãe Por isso Maria José Oliveira Tá podendo Leão Segundo É O negócio Segundo Maior Do Twitter Do mundo Maria Conceição Eu também gosto muito Do Barack Obama Também Lena Alves Tá me parabenizando Parabéns pra vocês Eu falo isso Não é por causa de mim Não É por causa de vocês Deixa eu ver O que mais aqui Dedé Tá aqui Quem não gosta Do nosso amigo Gilberto Que vai pro espaço Não, não Vai sujar o nosso espaço Pelo Já tá tão sujo Joel Perro Tô no interior de Vitória Espírito Santo Santa Leopoldina Tamo juntos Joel Positivo Irmão Obrigado Francisco Toledo Engraçado Engraçado se a pessoa Não falou de onde é Francisco Não gosta Por que que assiste Tem muito que gosta Não, mas é assim mesmo Meu irmão Tamo na boa Tamo na boa mesmo O Isaí disse que eu coloquei A santa no lugar Santa do pau oco Né Parceira do chifrudo É Perde tempo Pra ser mal educada Pois é É isso Entendeu É esse tipo de coisa Que não se pode ter No mundo Cada um dá o que tá Diz o Joaquim Que é testemunha Parabéns Gilberto Nem Jesus agradou a todos Ah mas e quem sou eu também Eu conversei com ela na boa Como eu converso com todo mundo Não tem esse problema com ela não Eu volto a dizer É E ela continua me ofendendo Aqui ó Eu não vou nem ler Porque Ela 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 vai ficar cada vez E cada tempo Que passa mais desesperada Porque as coisas já estão acontecendo E já aconteceram Eu estou exatamente Onde eu quero estar Né Deus me deu a oportunidade De estar onde eu quero estar E quando eu tropeço Alguma coisa e dar errado É porque o capeta Que é o sócio dela Né O vagabundo E ordinário Do demo Ele tenta atrapalhar E manda pessoas Né Que já são do mal Normal Fazer esse tipo de coisa Mas a gente já localizou Aqui ó A cara da coitada A cara da coitada Meu Deus do céu Olha isso Camisetinha roxa Ocrinho Precisa atualizar Em Cris do capeta É Zumira Mendes Alô Miguelópolis Tayala Aparecida Vilar É Tudo bem Minha amiga Deixa pra lá Já passou Já Já Deleta ela Pronto Tira ela É Já foi É Pra que Né Pra que Deixa eu ver aqui Eu sei Eu sei Meu irmão Lena Pô Não precisa nem falar Eu também te amo Muito obrigado Não tem isso comigo Eu li por obrigação Eu tenho que também Quem sou eu pensar que só gostam De mim Não penso isso E não tô aqui também pra falar de mim Ela que entrou com chuteira e tudo no campo Só que ela entrou no campo errado Ela entrou pra jogar frescobol E aqui nós estamos batendo uma partidinha de tênis Calma Um de cada lado A Lena é do Guarujá Carol Oliveira Aqui em Pernambuco Um beijo Deus abençoe Carol A Devanir Amalf Parabéns Leão Tamo juntos Obrigado A Devanir Alexandra Santana Em Laranjeira Sergipe Tayala Aparecida Vilar Um milhão Tô quase indo embora Deixa eu ver Que já falei tudo Oi Não diga Otaviano é meu irmãozão Carinho Choramos juntos com Otaviano Quando deu aquele problema Eu me manifestei a favor do Otaviano Ah, Otaviano vai ser nada É um competente É uma pessoa digna, né E ele é sonoplasta O Toninho Bondade Da minha Rádio Globo Só que é da Rádio Globo do Rio Né E você merece todo o respeito Gilberto Você anota mil Sou do Rio de Janeiro Toninho Leva ou leve A minha energia sempre Pro Otaviano Pra você E pra todos Da nossa Rádio Globo Do Rio de Janeiro também Aliás De todo o sistema Globo de Rádio Fiquei sabendo Contratar a Adriana Galisteu Fazendo também Hora do Almoço E mais umas pessoas legais Bacanas e tal Eu quero saber O pessoal envia o dia Porque eu gosto muito De ouvir rádio Eu ouço rádio Eu sou do rádio Adriana Cardoso Tá dizendo Deixa eu ver Alessandra Santana Gosto de você Eu também te amo Obrigado, amiga Toninho Tá aqui Obrigado Hamilton dos Santos João Pessoa Paraíba Hamilton dos Santos Adriana Cardoso Águas de Lindóia A gente tem que dar amor Viu? Mesmo chorando o palhaço No picadeiro Continua levando A sua emoção E demonstrando Através Da máscara dele O sentimento O palhaço É como a criança Ele não mente Você vê quando ele tá triste Apesar de ele levar Risadas e gargalhadas E tal E eu sou assim Se tá doendo Eu vou dizer pra você Que tá doendo Se eu tô bravo Eu vou ficar bravo Não tenho por que Ser diferente Celso Rodrigues Gladiador Gladiador De Teresina No Piauí Campos Novos O Francisco Toledo Um grande abraço Gente Não esquece que na segunda-feira Tem a nossa Rádio Leão Às 8 horas da noite É ao vivo também Creuza Maria de Oliveira É... Não perco meu tempo Já não perco meu tempo Um beijo, viu? Em breve eu volto Pra televisão Fica calma Mas eu tô onde Eu quero estar, viu? Se eu quiser Já estaria Só que não era ideal Então a gente tá Esperando a hora E o tempo dele Que não é o nosso tempo E nem a nossa hora Amanhã tem vídeo novo Na TV Leão Não esquece Do quê? Da melhor... Da melhor... Eu não vou falar Sobre sexo, cara Amanhã Sexo dos homens Da terceira idade Na TV Leão É no Bem Viver É no Viver Bem E não esquece Que agora tem o canal também Bem Bom Tem o Viver Bem E tem o Bem Bom E a TV Leão Está sensacional Faça sua inscrição No Youtube Gilberto Barros TV E tudo que passa na TV Leão Vai sobe pra você Fazendo inscrição E apertando o sininho Toda vez que entrar Vídeo novo Você vai ficar sabendo Muito obrigado a todos Maria Conceição Fontenelle Ele conhece Ele conhece E reconhece o que vai no coração Do homem Antes mesmo do homem sentir Viu? E Deus te abençoe Que você fique na paz E que a gente Juntos busque A felicidade De todos nós Tchau pessoal O Leão solta sua voz Todos os dias Na TV Leão Em defesa do povo No canal O Rugido do Leão